Cê tá presa no meu labirinto Vai ficar ou fugir, baby, laminou É que eu sou o teu melhor antidotor Se arrepende mais tarde, just let it go É preciso amar e receber amor Put your hands in the air, body and the door Oh, 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 oh Hey! Oh, 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 oh Thank you Oh, 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 oh Seja uma estrela ou da realeza Um filtro lá mostra tua real beleza Você tem as cartas em cima da mesa Oh, 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 oh Millions strangers per o chaguri Mais do que falar, mais do que curtir Face, face, danimo, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se arrepende mais tarde, just let it go É preciso amar e receber amor Put your hands in the air, body and the door Oh, 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 oh Hey! Oh, 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 oh Hey! Oh, 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 oh The world is moving too fast To a azul e dada If I fall down Somebody who's gonna wait for me Somebody now Tenho cicatrizes Mas sei que sou forte I do that Me not do your booty Uh, 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 uh Vem, como é que faz pela pornecer Se está preso no meu labirinto Vai ficar ou fugir, me lembrar É que eu sou o teme, meu brows de policies Oh, 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 oh Se arrependo, vai estar de desloar e voo É preciso amar e receber oNOR Toch your hands in the air, what we got to do Oh, 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 oh Hey É que eu sou o teu melhor antídoto Eu sou o teu melhor antídoto